Isso aqui é só pra chamar sua atenção pra isso, ó. Esse foi o meu investimento e esse foi o meu retorno. De forma 100% automática, minha banca tá só crescendo. Isso tudo utilizando a plataforma do Ikea Agenda, que de forma 100% automática eu consigo ter esses resultados de qualquer lugar que eu esteja, sem nem mesmo precisar deixar o meu computador ligado. Você quer ter isso também? Clique em Saiba Mais. Tô meio travadinho aqui, tu viu? É que assim, é que eu tentei disfarçar, mas eu levantei meio assim, ó. Eu tô... Foda, hein, você tá com 36 ainda, cara. Eu fui num osteopata, nem sabia que era um osteopata. Nem sabia que isso existia também. Ele é primo do quiroprata? É, tipo isso, vai ali um pouco da quiropraxia. Ele alinha os órgãos e tudo, e o cara nem aperta muito aqui. Parece que não tá fazendo nada. Eu falei, mano, será que, né? Gastei 200 conto pra fazer isso. Ah, tô? Pô, queria no quiroprata. E daí, mano, acordei zerado, mano. Zerado? O cara dá trava... Como faz tralas você inteiro, mano. Então, eu queria num cara desse. Eu queria aquele maluco que põe os bagulhos nas suas costas, pra você ficar parecendo o Donatello, sei lá. Ah, que põe as ventosas. Ah, pode crer. Isso aí você consegue fazer em casa, mano. Você pega um isqueiro, um copo... Calma. A acupuntura, pega os palitinhos. Monorque, meu pinto tá caindo. Imagina. O que você tá fazendo? Vem cá que eu te ajudo. Desanima não, guerreiro. Deve ter uma solução pra isso. Pega um papo grande aí. Uma vez só na minha vida, eu usei o... É porque eu ia fazer um vídeo que precisava de uma bomba peniana. Oi? A gente tá falando de quiropatria. E eu quero falar sobre isso. Quiropatria? Não, tá falando de ventosa. Eu comprei uma bomba peniana uma vez. Comprou o quê? Bomba peniana. Comprou? Comprei porque eu ia fazer um vídeo. Estica o pau mesmo, isso? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Se você deixar ele falar. Não sei se você já introduziu. Com pênis numa bomba de peniana. Não. Mas primeiro, é estranho, porque fica sobrando muito o espaço da bomba. Não é uma bomba que eu acho que eu comprei uma bomba M e tinha que ter comprado uma PP. Tamanho que de bingala. Fica sobrando o espaço da bomba. Segundo. Mas acho que eu entendo até a sobrar o espaço. Eu usei uma vez na minha vida que eu peguei por favor. Você começa a apertar, o bicho faz assim e começa a ficar cheio de veia. E tipo, eu falei, cara, eu não quero isso aí não. É, parece que vai explodir. Parece que você está embalando a vácuo. Mas ele ficou maior do que o que você estava acostumado. Cara, é porque ficou mais veiúdo e ficou um pouquinho maior. Deixado, porque está doendo. Mas e agora? Fica vermelhão ainda. Mas agora voltou ao normal. Agora está ali, né? Mas depois que você tira, fica grande ou coisa? É porque eu fiquei meio desesperado. Então, na hora que eu tirei, já dormiu de novo. Entendeu? Já voltou para o sono eterno. Ah, tem que botar o pau duro? Ele fica duro, né? É bom entrar com ele duro. Você vai bombear de ali. Ele vai ficando durinho. Que bad vibes do caralho. Ô, mas esse papai de pau aí tu curte, né? Do nada. Do nadão. Sabe quem tem a bombinha? O Cajuru, né? O Cajuru tem a bombinha. O Sérgio Reis também. É, a única coisa que eu vou dar do meu pai é o pau mecânico dele, né? Eu acho, assim. Quando ele morrer. Ele tem um pau mecânico. Como é que tu sabe? É porque eu sei. Ele é meu pai, pô. Pô, o Valtu não sabe nem onde ele está, pô. Mas isso ele me contou. Uma vez ele migou três de manhã. No meio do bagulho do Bolsonaro. No meio do meme do Bolsonaro, mandou a foto da bombinha. É um tanque, uma bombinha. Aí depois uma caixinha de cloroquina, uma piroca de plástico. É isso. Uma Ema. Mas eu vi uma vez. Eu só estou conversando com teu pai, deve ser muito maneiro. Ah, é super legal, cara. A gente tentou ligar para ele no programa, ele não entendeu. A gente falou, será que é mesmo? Talvez seja o imaginário. Não é, que tem a história do pai dele lá. Ah, tem muita história com o meu pai. O pai dele queria ensinar ele a nadar e jogou ele do precipício. Ele foi na Praia do Diabo, lá no Rio de Janeiro. Aí subiu naquela pedra que tem. Ele falou, pula, filho. O papai vai atrás. O papai foi atrás, só que ele não foi junto comigo, né? Ele esperou a onda me levar para a areia de novo. E aí ele foi me receber na areia. Tipo, vivo, graças a Deus, né? Mas para ele acho que não foi muito legal eu ter escapado dessa onda. Ele tentou dar o ctrl-z na vida dele. Ele me jogou da pedra. E eu fiquei... Era moleque, né? Dá o ctrl-z. Foi uma das tentativas dele. Caralho. Essa foi uma das... É, uma delas. Não, tem várias, tem várias. Não, pô, porque assim, tu tinha... Eu não sei se tu tá afim de falar sobre isso, né? Mas eu tava falando antes aí do... Os caras também choram, tá ligado? Do anjo de boia, maluca. Os caras tem pai, né? É tranquilo ficar rindo. Quando você tem um pai. Como é que é? Tu perguntou se eu já vi uma piroca gigantesca. Porque não dá para desviar os olhos dela. Ah, cara. Sem querer, ó. Vou pedir perdão. Não fala o nome da pessoa, não. Mas assim... Eu nunca tinha manjado... Ô, Bolívia, porra. Não fala o nome do cara. Não vou falar. Eu nunca tinha manjado piroca na minha vida, sabe? Aí você mentiu, né? Já começou. Já começou. Já começou. Comece de novo, vai. Vamos lá. Algumas vezes eu já tinha manjado piroca. Mas eu nunca tinha. E é um negócio que realmente... Você não consegue tiver o olhar quando a parada é muito grande. Então eu entendo quem manja piroca. Porque realmente não é culpa da pessoa que tá manjando, sabe? Tipo, a culpa é da parada que ela te olha. E você fica tipo, tá ligado? Você não consegue tiver o olhar do negócio. E eu fiquei meio em choque. Mas era anomania? Era normal, cara. Não fui eu que olhei. Ela que olhou pra mim. Não fui eu que olhei pra piroca. Foi ela que me manjou. É a medusa, né? Eu acho que não tem que ser manjador de piroca. Tem que ser a piroca que manja os caras, entendeu? Ih, tua piroca tá manjando geral, hein? Que, cara, é um negócio de louco. Eu nunca tinha visto ao vivo assim o bagulho, tá ligado? E aí eu fiquei até mal, cara. Eu tô sem ver pornô desde então. Porque eu falei, cara, já deu de piroca, tá ligado? Eu vi uma piroca tão grande. Eu falei, não vou ver mais. A cota do mês já deu. Inclusive, eu tô tomando banho de sunga também. Porque senão eu vou entrar em depressão. Porra.